Olá galera aqui é o Rita, estamos de volta com mais um vídeo dessa vez de volta com a Playtale Exatamente de onde a gente parou, vamos nessa, continuar aqui, o Hugo meio que vazou da vida Não, pariu, vai, Hugo! O Hugo falou assim, qual é meu irmão? Tá na hora de eu vazar desse lugar aqui, bom Como eu tinha dito, ele ouviu a conversa dos caras, né, tão... Ele ouviu sobre a mãe dele tá viva É, aí drogas, né, ó Da onde ela saiu pra entrar num vilarejo Ela tá num daqueles momentos... Ei, pera! Alguém viu um filho entrar aqui? Por favor! Oh, e você está lá? Você está se sentindo melhor? O que é o jovem? Clavy? É, 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 é você? Você viu o Hugo? Você gritou em ele de novo? Não, absolutamente não O que? As vezes são difíceis já sem você discutir Mas nós não estamos discutindo mais Amicia, um filho nunca vai fugir sem uma razão Abre a porta, eu vou encontrar ele Tudo bem, mas tenha cuidado Mas tenha cuidado Até na imaginação drogada da menina A venha é a maior gente boa, né Tchau, venha O que é isso? O que está acontecendo? Eu estou esperando por você Vem comigo Larentius? É isso realmente você? Onde está você? Ele... Ele está vindo Eu sabia que isso iria acontecer Eu fiz cuidar dele Então por que ele morreu? Eu não sei Eu fiz tudo que eu consegui para proteger ele Eu fiz tudo que eu consegui para proteger ele Mesmo... Horrível coisas É fácil de expirar o sangue Mas para amar Para proteger Eu vou encontrar ele Então vá E peça E peça que ainda há tempo Mãe? Eu estou vendo ele fora Hugo É ele 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 No Sim E quem viu? Quem viu aquela textura, quem não viu, não viu. A menina está malucona, velho. É ele! Eu quero ir! Ela está lá! Obrigada! Deixe de gritar! Onde está a sua irmã? Eu não sei! O que aconteceu? Eu estou aqui! Tudo está bem, Hugo! Está terminado! Ei! Você está bem? Eles não te hurtam, não? Não! Eu ouvi a mamãe! Ela me chamou! Deve ter sido um sonho! Eu realmente pensei que era ela! Ela estava em dor, e... Ela não sente dor onde está agora. Nós falamos sobre isso. Mas... Ela está vindo, Hugo! Você tem que acertar! Vamos voltar! Ok... Nós temos que voltar ao castelo! E agora? E agora? É loucura ou não? Aí! Jogo fila da mãe! Acho que ainda está no sonho dela! E aí, Pocotos! Olha uma flor aqui, mano! Olha, Hugo! Uma flor! É um daffodil! Você quer? Claro! Você não está muito grossa! Você está... Eu estava com medo, Hugo! Eu preciso você! Bem... Está terminado agora! Lady daffodil, eu quero você! Sim! Não sei! Não sei! Não sei! Não faço ideia! Tamo na Matrix! The Evil 8 em 2! Mami! Eu conheço você! É a Mami! Ah tá! É loucura então! Ela está vindo por lá! Nós temos que ir! Não! Você não vai! Mas por que? Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Eu estou vindo, Mami! Volte-me! Mami, onde você está? Não, Hugo! Ela está em mim! Mami! Não! Não! É ela! Não! Não! Hugo! Eu te preciso! Eu posso! Me Apenas! Não é uma... Mami, Hugo! Eita porra, metrô É, 100% né O rato tá de boa Caralho que louco velho Venha, deixe-nos ir Deixe-nos ir Deixe-nos ir e ver o outro Ok Deixe-nos ir 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 Muito fora Deixe-nos ir Co certified Errado para tudo que é lar, meu irmão. Agora sim a gente vai controlar ele. Muito bonitinho. Pena que está todos ladão, tadinho. Agora nós estamos na empreitada sozinhos. Minha cabeça está no ar. Stop! Agora a gente vai saber o que que ele passa na cabeça dele quando ele sente a parada lá, né? Hugo's Stealth. Stealth com o Huguinho, com um pequeno Huguinho. Há quatro noites em uma vez que eu estive em direção de Episandris. Quando vai acabar? A hora da Conjuração se aproxima. Mas pense em Vitalis. O seu ordeal não é nada quanto o seu. O controle vibra, mostrando que tipo, ele pode ser visto, sabe? Se alguém está perto. Porque o Hugo... Isso só acontece com o Hugo. Com ela não acontece. Porque o Hugo não é pobrezinho. Ê, mano. É para mim ter ido para ali. Agora tem que esperar. Caralho, mano. Você trabalha lento, hein, velho. Esses caras da Inquisição, né, mano? Eu fico olhando para ver se tem item para pegar, mas com ele não vai ter item para pegar. Então... Ah, é tão grande. Cadê a mamãe? É tão grande. Cadê a mamãe? É tão grande. Até os cenários parecem bem gigantes, né? Porque... Ele é pequeno. O caminho para o sangue do Chosen One. Eu vou pegar carona com você aqui. Não se importa não, tá? Eu vou pegar carona com você aqui. Não se importa não, tá? E eu nem vi ele, velho. Oh, é tão grande. Onde está a mamãe? Que doideira? Material de materiais. Material de materiais. Por te romper, eu coloco o seu caminho. O caminho para o sangue do Chosen One. O sangue do Chosen One. O sangue do Chosen One. Que que é esse parado que ele está morrendo? Que nojo, mano. É aquela parada dos ratos, não é? Caramba, que nojo, velho. Que nojo. Na real parecia que não tinha ninguém mesmo. Estava camufladão, cara. A qualidade é excelente, mas a massa do sangue do sangue do sangue é diminuído. E os hervesteros estão sendo decimados por rãs. Faça o seu melhor. A vida do grande inquisitor depende da qualidade da distilidade. A gente vai embora, irmão. Eu vou por aqui, olha. Que nem rato. Vou um passinho no romano, velho. Por aqui Ai 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 Estou seguindo o meu instinto Vai 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 Vem lá, a destilação é pequena, seria necessário mudar os filtros e escrapar os tanques Será que dá para passar aqui? Quase que o cara vinha Quase que o cara vinha 20 bairros, quase chegamos ao objetivo Espero que sim Porque isso é tudo que poderíamos produzir Já é um maravilhoso que o cara vai tomar tantas quantidades de epi-sangris Ei, não estou com medo, não estou com medo Você está na cidade? Sim, eu vou estar na torre, na frente da catedral Ah, então você vai estar na frente da catedral Segura na mão de Deus Tá, mas e esse cara aí agora, hein? Endo da catedral Vai ser uma festa Coragem Que brilha Que brilha Que brilha Eu acho que ele veio de lá Não tem nada para aportar O que é isso? Não tem nada para aportar A gente tem que passar quando tiver essa fumaça Eu vou esperar a próxima fumaça vinda É o jeito, né? O cara não vai sair da porta ali Ai, ai, ai De nada Não tem nada para aportar O que é isso? A à à à à à... Ai, ai, ai Sim, não... Está certo Mas está errado De nada para aportar Que isso, mano? O que é isso, mano? Caralho, velho. Ignorante? Isso é suficiente. Eu pedo ver o Vitalista agora. O Grande Inquisitor está muito ocupado. Estou ocupado? Eu sou o arco-bishop. Eu represento o Papa. Monsenhor, a missão do Grande Inquisitor é sagrada. Sua missão nunca foi aprovada pela Igreja. Eu vejo aqui apenas heresia e ocultismo. E você... Vocês todos seguem ele nesta caminho infernal! Mecure suas palavras, Excelência. Seu rank deveria te fazer mais consciente. Maldição! Não escute elas. A coisa mais importante é a mamãe. Todos vocês, moro? Engraçado que essa parada aí, mano... Mostra que, tipo... Não era pra eles nem tá fazendo isso daqui, entendeu? Eles não tão catando as ordens da Igreja. Segundo o que o cara diz, né? A Play Tale é uma parada muito religiosa, tá ligado? A Inquisição... Tudo acatava a ordem da Igreja, né? Claro que aqui é uma parada meio que fictícia, mas... Que houve um tempo pau no cu mesmo... Houve, né? Mas aí eu não vou me aprofundar pra não tomar aquela na garganta já... De todo mundo. Magister, o texto claramente menciona a ascensão de um filho Durante a grande plaga de Justinian. Eu sabia! Os nobles romãs o isolaram de pessoas e o worshiparam em segredo. Talvez um ancestro de Hugo de Rune. Continua? Estão falando sobre mim. Irmão, você pode ficar de boa enquanto eu passo? Pode, né? Olha os cara tá lendo uns livrões ali de RPG. Esse livrão... Acho que o cara vai vir pra cá. Ah, sério? Eu achei que o cara ia ler o livro ali, mano. Prima mácula. Prima mácula. Caralho, calma. Agora eu não tenho muita ideia de pra onde ir. Ali. Ah! Prima mácula. Prima mácula. Prima mácula. Prima mácula. No! O que é o que é o que é a perdida? O texto de Beatriz de Arun está todo encodado. Eu me desculpe. Eu tenho algumas notícias boas. Eles finalmente me movaram para a sala. Então ela vai se descarar. A hora. O que é isso? Caralho, é muito fila da puta, né velho? Uhuhuhuhu trolei Falando que a mãe dele foi movida pro porão Viu a mim se eu encontrei a mamãe Tô falando que o maluco ganhou 200 de QI mano A mais né Tá porra velho Descobri onde é que ficou o porão aqui Talvez seja uma tarefa árdua Talvez É engraçado que os caras não tem medo dos ratos né Porque... Tá cagando e andando por... Tá escuridão Bom, o cara veio dali, acho que eu tenho que ir pra lá Grande Inquisitor, o Archbishop chegou Perfeito Olha o cara de rato do caralho Traga ele em Vitalis Monseigneur Gaultier Eu acredito que sua jornada foi bem Agora me perguntei Eu me perguntei Nós ficamos cansados de seu pequeno game, Vitalis A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself You have completely lost your mind And all this is... If I may It's important We have the blood of Hugo de Rune Have you tested it? Yes Alas, Monseigneur The boy should have reached the first threshold already But it seems something in his blood has slowed the process The macula is still in its original state No matter No matter If the books are correct My blood and his will be bound When he reaches the next threshold I shall reach it with him Proceed Good That's enough You play the martyr But allow me to tell you the truth You are a vile heretic driven mad by power The Pope considers you a threat Vitalis Benevent You are to be excommunicated One can excriminate a man, Archbishop But not a saint Your inquisition is over Meaning that a new era commence One where puppets such as yourself will kneel And beg me to save them He is with us Very good Go and see whether Beatrice de Rune has regained consciousness But they will have the best He is scary But I have to follow him Why does she keep resisting like that? We have to say more They both fight the plague Only our methods differ A daughter is making the same error Não era nada, oxe, eu hein, tá louco? Ae, deixa eu, deixa eu, mano, qual foi, velho? Eu vou falar com eles para ir embora ou não? Sei lá. E agora? O cara ali de bom, mano. Parabéns por capturar o filho. Ficamos por ele por semanas. Ele simplesmente se torna aqui, perguntando para ver sua mãe. O que vai fazer com ela? Puta merda. O cara está sentado ali, não dá para... O que se eu puder? Meu Deus, o céu, eu não vejo o céu. O que vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? Beleza, as motos estão passando. Já era, filho, aqui você não me vê mais. O que vai fazer com ela? Salvo! Oh não! Outra caminho! Muito bem, rapidamente! Deve ser por aqui então. Como eu estava te dizendo, esse deus foi devolvido, mas não completamente. Seus bens foram cortadas e tiradas por ratos. Por qual para um dos nojo? Para incorporá-los nonsengatamente todo material que encontramos em todo lugar. Você quer dizer seus nests? Eles usam nossos mortos para construir seus nests! Precisamente. E, se nãosellmos nada. Ao mobile como os mortos estão reciclando. Os nests, vão assim um deuses se juntar para construir umaleton gigante. É só um tempocial. Então, deixe-nos prestar que a Ceremonia de Vitalis de Conjuração vai acontecer. Onde ele está? Eu não vou encontrar a mamãe sem ele. Esses daqui são brancos. Por que eu não posso te ouvir? Nós temos que transportá-los. Você não tem nada a medo de eles. Meticulosa corpos e um pequeno alquimia tem temperado seus instintos. Esses daqui são brancos, são diferentes. São brancos não parece que está pelado, sabe? Simplesmente não tem pelo. Não! Shhh! O que está errado com ele agora? Para de me detectar, cara. Isso é muito chato. Ah, são brancos. Ah, diga-me. Por que eu não posso te ouvir? Não são brancos? Veja que nós temos que transportá-los. Você não tem nada a medo deles. Meticulosa corpos e um pequeno alquimia tem temperado seus instintos. Não para mencionar que os brancos mudaram sua vida. Ah, bem. Vamos esperar aquele cara ali sair. Ei, garoto. Me ajuda. Não. Me ajuda. O que está errado com ele agora? Ei, não. Fique tranquilo. Estamos tentando trabalhar aqui. Eu preferiria ele esperar um pouco. Os brancos preferem frio fresco. Caramba, você. Vocês vão para a inferno. Você e seus brancos. Dá para ouvir? Não. Espere-se esse restante. O que você vai fazer, mãe? Não. Sua morte não é um fim, porque seu sangue vai nourrir uma nova raça de anjos. Eles serão seus filhos, sua fé. É horrible! Se ela vê o seu filho com um pedaço na sua cabeça, ela irá cooperar. Ele deve estar lá. Não podemos sair. Por favor, pelo menos deixe-me morrer lá fora. Você não gostaria lá fora, acredita-me. Pelo menos aqui sua carcada ainda pode ser um valor para nossos alchemistas. Pense em si, Lucky. Será que eu tenho que seguir pelo outro lado? Não, aqui não tem como. Alice, você estava conversando com o cara ali. E aí, mano, como é que está? Eu tenho que encontrar minha mamãe. Eu tenho que encontrar minha mamãe. Ele está falando da mamãe. Eu tenho que encontrar minha mamãe. Eu tenho que encontrar minha mamãe. Ou talvez... Você ainda está preocupado com o que aconteceu... com seu marido. Eu tenho que encontrar minha mamãe. E aí. O que eles eram... Eu tenho que buscar? Eu tenho que encontrar minha mamãe. Mãe? Não. Hugo? Mas... então eles... Amicia disse que você está morta, mas você não é! Amicia... Meu querido... Você deve ir, se eles encontram você aqui. Não! Eu estou com você! Oh, Hugo... Eles tomaram seu sangue? Oh meu Deus! Tudo bem, Hugo. Nós vamos juntos. Mas você tem que encontrar as chaves. Eles devem... mantê-las na sala... no final do corredor. Você pode fazer isso aí? Afinal, você vai, então. Vai! Caralho, tadinho da mãe dele. Seja muito cuidado. Vem logo, quando você tem as chaves. Quando eu voltar, eu quero tudo preparado e preparado para começar. Na moral... Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Valeu! Fui! 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 Fui!